Temos condições de retomar o item 2, então, para concluir o processo. Eu quero justificar, tendo em vista essa decisão liminar, por isso que nós estamos introduzindo no voto, no item 14, a decisão liminar, que leva a exarada em 10 de abril de 2017, e por não se conhecer ex-ante, que associados da Abrace, a Bividro e a Abraf, integram a ação. A SCT recalculou os valores da tarifa da previsão constante do anexo 1 da resolução normativa 762, de 21 de fevereiro de 2017, a fim de ajustá-los à determinação judicial e possibilitar a exclusão da componente de remuneração dos processos tarifários da respectiva concessão da atribuição. Portanto, o efeito médio a ser percebido pelo consumidor, que antes era de 9,81, agora, com a aplicação da liminar, 9,29. A alta tensão, 11,33%, e baixa tensão, 8,4%. E aquela tarifa B1 referencial, que antes nós tínhamos anunciado, 467,60, passaria, desculpe, 469,29, passaria para 467,60. Então, o dispositivo, ele agora considera, no dispositivo, que aí seria o primeiro, o item A do dispositivo, homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Energia Sergipe distribuidora e a Energia S.A., a vigorar a partir de 19 de abril de 2017, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 9,29%, sendo 11,33% para os consumidores em alta tensão e 8,14% para os consumidores em baixa tensão. Ok, os demais itens do dispositivo já haviam sido ido, então, já estavam na fase, então, de votação em votação, portanto. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu, por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Energia Sergipe distribuidora de Energia S.A., a vigorar a partir de 19 de abril de 2017, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 9,29%, sendo de 11,33% para os consumidores conectados em alta tensão e de 8,14% para os consumidores conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição, TUSD, e tarifa de energia elétrica, aplicar aos consumidores e usuários da Energia Sergipe, estabelecer o valor da receita anual referente a instalações de transmissão, classificadas como DITs de uso exclusivo, aprovar os valores da previsão anual dos encargos de serviço de sistema e encargo de energia de reserva e homologar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela Eletrobras a Energia Sergipe, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Ah, tá, então só retificando aqui a data que vale essas tarifas, não no dia 19 de abril como proclamado, mas no dia 22 de abril de 2017, é isso, né? Então, os efeitos do reajuste que acabamos de proclamar valem a partir do dia 22 de abril de 2017. Próximo dia.